Motoristas tiveram problemas com a pista inundada, próxima a uma fábrica de arroz em Aparecida. BR todinha parada, todo mundo parado aqui, com dificuldade aqui pra passar. Um carro já ficou lá, totalmente ilhado, o carro tentando salvar o carro. Motorqueiro se arriscando, se arriscando a se carregar pra enxurrada. Ainda em Aparecida, o vento destruiu barracas em uma feira e um poste caiu. O poste vai derrubar o poste. O poste na sala. No Jardim Marienes, ruas pareciam rios. Em Hidrolândia, teve muita ventania. No domingo, quem estava em Anápolis passou a puros. Nessa avenida, a fiação entrou em curto-circuito por causa do temporal que caiu à tarde. Fios arrebentaram, postes caíram. O vento derrubou parte do forro e outros objetos que estavam neste posto de combustíveis. Olha o vento aí. Principalmente na região norte da cidade, ruas ficaram malagadas e a ventania assustou moradores. Olha o vento aqui no parque do Piri Neu. Várias árvores caíram, comprometendo parte da pista dessa avenida. Várias árvores caíram. 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 Várias árvores caíram.